Se deixaste de ser minha Não acaba a primavera Por morrer um andorinha Não acaba a primavera Como vês não estou mudado E nem sequer descontente Conservo o mesmo presente E guardo o mesmo façã Conservo o mesmo presente E guardo o mesmo passado Eu já estava habituado A que não fosses sincera Por isso eu não fico à espera De uma ilusão que eu não tinha Se deixaste de ser minha Não deixei de ser quem é Se deixaste de ser minha Não deixei de ser quem é Vivo a vida como de antes Não tenho menos nem mais E os dias passam iguais Há os dias que vão distantes Seguem a ordem à austera Ninguém se agarra à quimera Do que o destino encaminha Pois por morrer um andorinha Não acaba a primavera Não acaba a primavera Eu canto pra não chorar Eu canto pra não chorar Eu vivo só pra cantar Toda a dor que a vida tem Eu vivo só pra cantar Toda a dor que a vida tem Toda a dor que a vida tem Toda a dor que a vida tem Eu canto pra cantar Eu canto pra cantar Eu canto pra não chorar Cada um canta o que sente Eu canto pra não chorar E esta canção tão linda Que me ensinou minha mãe Cada vez que eu lembro ainda Chorando a canto tão bem Cada vez que eu lembro ainda Cada vez que eu lembro ainda Cada vez que eu lembro ainda Chorando a canto tão bem Como sai de pequenino Neste louco caminhar Eu vivo só pra cantar Fiz do favo o meu destino Eu vivo só pra cantar Fiz do favo o meu destino Fiz do favo o meu destino Eu vivo só pra cantar Na minha voz dolorida, o favo retrata bem, as incertezas da vida. Toda a dor que a vida tem, as incertezas da vida, toda a dor que a vida tem. O que a vida tem, as incertezas da vida. O que a vida tem, as incertezas da vida.